Se você está na mesma situação que eu, precisando entrar com o código de verificação do seu telefone na conta do TikTok, porém não dá mais porque você criou uma conta um tempo atrás com esse mesmo número, e o TikTok está alegando que esse número já está registrado no banco de dados. No entanto, você não consegue excluir o número, uma vez que você adicionou ele lá. E excluindo a conta, também o número não sai. Eu não sei o porquê, já faz três dias que eu excluí minha conta antiga e o número ainda continua no banco de dados. Então eu procurei uma solução para resolver isso e trago para vocês nesse vídeo. Bora lá. Eu vou baixar um aplicativo de número temporário. No entanto, ele é pago, mas tem três dias grátis. Então eu vou pegar aqui três dias grátis e depois eu cancelo a assinatura. Não tem problema nenhum. Ah, então galera, eu usei esse app como exemplo, tá? Tu pode usar qualquer outro app ou até mesmo site. Tem sites que fazem o mesmo serviço, tá? Se você tem medo aí de depois não conseguir cancelar a assinatura, pode tentar por site. Mas eles dão dois ou três dias, se não me engano, ali na área de teste. Tanto é que eu já cancelei minha assinatura, porque eu estou falando isso agora depois que eu já terminei o tutorial e tudo mais. Beleza? Cancele a qualquer momento. É só para fazer uma vez. Então está de boa. Vou deixar aí na descrição o link para você. Agora vamos à parte que interessa, né? Vou escolher aqui Estados Unidos. Vou pegar qualquer número aqui mesmo. Região, no caso. E eu vou pegar o primeiro. Porém, aqui está o seu número. Funcionário enquanto o seu assinatura estiver ativo. Então, ok. Vou copiar esse número. Então agora eu vou clicar aqui no telefone. Enviar código. 8865. E agora aqui eu vou escolher o país. No caso aqui é os Estados Unidos. Que é o nosso número escolhido lá, né? Código é 1. E agora eu vou colar o número aqui. Deixa eu tirar esse 1 da frente aqui. Que não faz parte. Que ele é o... É o código do país, pelo que eu entendi. Enviar código. Ó. Chegou o código ali, ó. 7288. Pronto. Agora eu posso excluir minha conta. Posso pedir para ele enviar o código para mim. Ó, o código chegou. 2763. Continuar. Excluir conta. Pronto. Agora aqui eu já estou com a minha conta atual. Vou entrar aqui em gerenciar conta. Você pode ver que não tem número de telefone nenhum. E eu vou adicionar o meu número atual. O qual não estava dando certo lá. Vocês viram que o final era 505, né? Claro que vocês não vão ver todo o número aqui para ninguém ficar... Me trolando, né? Nós solicitei o código. O código chegou. Pronto. Está aí. 505. Então, essa foi a maneira de como resolver a questão do número de telefone que você tenha cadastrado em uma outra conta aí. E agora você quer usar esse mesmo número em uma outra conta. Porém, você não tem como excluir ele mesmo excluindo a conta. Pelo menos comigo não deu. Então, essa é uma alternativa para você resolver essa questão. Beleza? Forte abraço para vocês e até a próxima. Fui. Beleza? Beleza?